A polícia militar também registrou o furto de um veículo, um Gol com placas BKL 7537. O proprietário deixou o veículo estacionado em frente a uma residência na rua Gervásio Marques para participar de uma confraternização entre 8 e 10 da noite e quando retornou não encontrou mais o veículo. Informações podem ser repassadas pelo telefone 190.